Pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e vou assistir no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, comenta o que achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de uma novidade aí de Carla Lani, gente, que colocou no Instagram que está separada. É, gente, se separou após embuchar aí do príncipe, né, gente? Do príncipe encantado. Colocou lá no Instagram, gente, foi dias tão tortuosos para mim saber que eu e o seu pai não estamos mais juntos, justo na sua chegada. Mas tenho que ter forças e voltar à vida normal, afinal vocês precisam de mim. É, gente, já tinha rumores aí que isso daí ia acontecer, né? Que a Carla Lani procurou, procurou e achou, gente, pois é. Tava com aquele homem lá que parecia que tinha achado doce no meio da rua, né, gente? Parecia que o cara era o príncipe encantado. Na verdade, só tava esperando embuchar ela e sumir, né? Pois é, a mulher com dois filhos ainda engata a terceira gestação aí. Ela que vira e mexe, né, gente? Os títulos super apelativos, sempre fazendo drama para conseguir aí tirar um cascalho da plataforma do YouTube. E engatou a terceira gestação, gente. Pois é, agora, depois que fez a criança, né, o rapaz fez o quê? Você sumiu, gente. Pois é, se separou. Se vai voltar ou não, não sabemos, né, pessoal? Mas que foi uma coisa que todo mundo avisou que ela tava recente de relacionamento, que era pra esperar um pouco, ela foi avisada, né, gente? Mas Carla Lani é daquele jeito, né, gente? Faz e depois vem chorar na plataforma pra ver se consegue algum dinheirinho e algumas visualizações, né, gente? Põe aqui embaixo o que achou do vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau!